António Vitorino Almeida, você acha que é assim tão difícil aderir à chamada música clássica? A música, tendo como tem um significado social, não pode deixar de fugir, não pode fugir a um dos males, ou pelo menos a uma das características da época, que é a comercialização. E daí, essa música que se vê nas salas de concertos não pode competir com a gravada, mas teria a vantagem de favorecer a comunicação entre o artista e o público. Por essa razão mesmo, eu considerava que se devia perder o caráter de comercialização nas salas de concertos e entrar pela comunicação mais direta, ao ponto de se o artista se enganasse, era melhor voltar atrás, dizer ao público que enganei, vou voltar atrás, em vez de estar aqui a mascarar coisas, porque perfeito só se consegue nos discos. E aqui, vamos comunicar uns com os outros. Você repara que esse fenómeno, digamos, da tal comunicação, deu-se no Vilaré, no programa do Zip Zip, em que as pessoas que julgavam que nem sequer conheciam nada de música clássica acabaram por cantar ali à primeira, enfim, não direi muito bem, mas cantaram o primeiro concerto de Tchaikovsky.